E aí E aí Ei, ei E agora, meu povo Me falem, está com delay, voltamos Tivemos um problema aqui no áudio Mas estamos de volta É assim mesmo, pessoal Ao vivo e a cor, e se acontece isso daí Se tiver com delay, a gente vai seguir assim mesmo É de saber, não Fala se está com delay aí, meu povo, quando vocês entrarem Tamo junto, bora aprender sobre campo harmônico Vou escrever aqui, vocês me falam aí, tá? Campo harmônico Hoje a nossa live vai ser top Deixa eu tirar aqui do pedestal Para ficar mais livre Esse pedestal fica atrapalhando aqui Hoje a gente vai falar sobre campo harmônico Pô Quem tiver dúvida sobre campo harmônico Hoje a gente vai resolver esse BO aí Peguem papel Peguem papel Caneta Lápis Borracha Tesoura Apagador Peguem tudo aí Fiquem com tudo na mão Que a gente vai resolver esse trem Eu quero até trazer mais perto De vocês Para vocês Visualizarem bem Tá? Vocês me falam aí Se vocês estão vendo bem Se está legal Se está dando para vocês enxergarem o quadro Aqui bonitinho Falem aí para mim Hoje a gente vai ter uma live sobre campo harmônico Vamos falar tudo sobre campo harmônico O que é o campo harmônico Da onde ele vem o campo harmônico O que serve o campo harmônico O que a gente pode fazer com o campo harmônico Desmembrar o campo harmônico Desmembrar os acordes E mostrar para vocês O mar de opções que vocês têm Na hora de tocar Na hora de criar os seus arranjos Na hora de fazer Aquilo que vocês querem fazer Para vocês pararem de ficar fazendo sempre as mesmas coisas Sair da tônica Tocar mais livre Entender como você pode usar o campo harmônico Ao seu favor Tá? Só preciso que vocês me deem o feedback Se o som está com delay ainda Tá bom? Deixa eu trazer isso para o lado aqui Trouxe para o lado aqui Pessoal me fala se a voz ainda está com delay Se melhorou o delay Se melhorou o delay O delay Tamo junto Pessoal que está chegando aí Façam todos uma excepcional tarde Tá ótimo Aê, Brunão Valeu Tamo junto Agora eu já sei Antes de começar a live Eu tenho que reiniciar o computador Então, ontem eu fiz isso Reiniciei Deu certo Hoje Vamos reiniciar de novo também Tá? Alisson Olá, pessoal A live vai ficar gravada? Não sei Tudo vai depender de vocês Se vocês participarem até o final Como? Compartilhando essa live Já mandando para 20 pessoas Fala Douglas, eu curto o que você faz aqui Eu estou consumindo o seu conteúdo Vou mandar para 20 pessoas E bate o dedo no coração aí Do like Do coração Manda aí para várias pessoas Para a gente Fazer uma live da hora aqui Fechou? Tamo junto Vamos perder tempo Mas não O pessoal está chegando aí O pessoal está voltando A gente vai ajustando aqui Deu um probleminha no áudio Tive que reiniciar o computador Mas a gente está de volta aqui Pô Qualquer dúvida que vocês tiverem Pode me perguntar Pode me mandar aqui Não tem problema Eu olho aqui Porque meu monitor é aqui Então eu olho aqui Para ver as perguntas de vocês E eu quero que vocês entendam isso daqui Então pega papel, lápis, caneta, borracha e tesoura E vamos mandar tudo Vamos quebrar tudo aqui SJ Reis Tamo junto Opa, ótimo tema É nóis Bora quebrar tudo aqui Agora a voz está top Diegão Cara, já entendi aqui Eu preciso reiniciar o computador Antes de fazer a live Então reinicio o computador A voz volta legal Então vou fazer isso todos os dias Tá? A partir de amanhã A partir de amanhã não A partir de hoje né Que eu já fiz A gente vai fazer essa parada aí De reiniciar Para começar Para deixar melhor a live aqui Pessoal que chegou aí Clica no aviãozinho Que está aqui embaixo Manda para 20 pessoas Cara, mas 20 pessoas mesmo Deus está vendo Se você está mandando Estou todos os dias aqui Desde segunda-feira Desde semana passada Fazendo live Todos os dias para vocês Então vocês tem que me ajudar Clica nesse aviãozinho E manda para 20 pessoas E depois clica no coraçãozinho aí Umas 20 vezes Deus está vendo Se vocês estão fazendo ou não Honra quem tem honra Me ajuda aí Vasos de Deus Tamo junto povo Bora começar então Com aquela mesma oração de sempre Senhor Jesus Que o Senhor continue nos capacitando Que o Senhor continue derramando Da Tua graça Da Tua presença sobre nós Que nós possamos ter uma tarde De aprendizado Que possamos passar um período Aqui onde nós vamos Nos aperfeiçoar cada dia mais Para fazer Continuarmos fazendo cada dia mais O melhor para Ti Nós te agradecemos Por mais essa oportunidade Em nome de Jesus Amém Bora Pessoal Lembrando Quem tiver dúvida Qualquer coisa que vocês Tiverem de dúvida Vocês podem perguntar Eu estou Eu estou fazendo aqui Eu estou falando com o microfone Aqui na mão Para ficar mais simples Para vocês Para ficar melhor o áudio Aqui também Para eu poder virar E quando eu virar Captar o áudio também Aqui Tá bom Tamo junto aí Qualquer coisa Bora quebrar tudo Então vamos falar sobre Campo harmônico O pessoal Que pediu para eu falar Sobre campo harmônico Ontem Lá na minha caixinha Nos stories Inclusive se vocês tiverem Quiserem mandar Conteúdo lá Alguma coisa que vocês queiram Que eu faça live Para vocês aqui Sobre algum tema Vocês podem mandar Na minha caixinha Lá nos stories Que eu sempre abro lá Se sumiu a caixinha De ontem De hoje Eu boto lá uma nova Vocês mandam Para a gente estar fazendo Tá bom A gente tem live Aqui no meu Instagram De segunda a sexta-feira Às 16 horas da tarde Tá Então todos os dias De segunda a sexta Às 16 da tarde A gente está aqui Quebrando tudo aqui No Instagram Fechou Então bora lá pessoal Campo harmônico Muitas pessoas Têm dúvidas Sobre campo harmônico Como aplicar Como tocar O que fazer Com campo harmônico Ou até mesmo O que é o campo harmônico E aí eu queria deixar Algo bem claro Para vocês aqui Eu ensino campo harmônico De um jeito Que para mim Eu acho que facilita muito E facilita também Para a galera Que eu ensino Os meus alunos todos Aprendem campo harmônico Do jeito que eu ensino E para eles Clarifica muito Então é isso Que eu vou passar Para vocês aqui Vou passar uma aula Bem top Para vocês Sobre campo harmônico Qualquer dúvida Que vocês tiverem Vocês vão falando Então campo harmônico Nada mais Nada menos Que é Uma junção Uma sequência De acordes Ou seja Um campo harmônico Ele é derivado Ele vem de uma escala Por exemplo Vou pegar a escala Aqui de Ré maior Ré Mi Fá sustenido Sol Lá Si Dó sustenido Certo? Então a gente tem Todas essas notas Aqui dentro Da escala de Ré Galera Uma coisa super importante Que vocês precisam Ter em mente É o seguinte Quando a gente fala Em campo harmônico A gente não pode Olhar para uma escala E visualizar Apenas as notas Da escala Porque um campo harmônico Ele é formado Por Acordes Todo campo harmônico Ele é formado Por acorde Então quando você vê Uma escala Assim Dessa forma Você não pode falar Assim Ah isso daqui É um campo harmônico Não Isso daqui É uma escala Escala A gente toca Notas Notas avulsas Ou por exemplo Sol mi Sol fá sustenido Sol 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 lá Sol si Se eu falar assim Tiago Toca um fá sustenido Para mim Eu não estou falando Para ele assim É um fá sustenido Maior É um fá sustenido Menor É um fá sustenido Sete Eu estou falando Fá sustenido Eu estou falando Uma nota E uma nota Ela faz parte De várias escalas Então eu preciso Fazer o que? Eu preciso falar Para essa nota Falar Queridona Fá sustenido Você faz parte De um campo harmônico Você faz parte De uma harmonia Você faz parte De uma tonalidade E essa tonalidade Específica Nesse caso aqui É o ré Então a gente sabe Que o nosso tom Aqui é o ré E para eu transformar Toda essa minha escala Aqui em campo harmônico Eu preciso fazer Uma coisa bem simples Que é o que? Transformar Todos esses caras aqui Todas essas notas Em acordes Aí você fala Douglas E como que eu transformo Todas essas notas Aqui em acordes Aqui vocês precisam entender Uma coisa muito simples Só existem duas famílias De acordes Acordes maiores Vou escrever aqui Maior E menor O que passar disso Procedência maligna Repreende Está tudo certo Só existem duas famílias De acordes Então se a gente sabe Que só existem acordes Maiores E acordes menores E para eu transformar Essa escala aqui Em campo harmônico Por que a gente Transforma uma escala Em campo harmônico? Para a gente saber A harmonia O acorde Desses caras aqui Porque daqui Que vem a progressão harmônica Daqui que vem Todo aquele mapeamento Que a gente faz Para tocar sem cifra Para você criar Os seus caminhos no baixo Para você saber Tirar música de ouvido Tudo isso Está dentro Do campo harmônico Tudo isso Está aqui dentro Desse cara aqui Então se vocês não conseguirem Não souberem Transformar isso daqui Muitas das vezes Em acordes Em harmonia Por isso que vocês Não têm esses resultados Saca? Então uma coisa puxa a outra Sempre que eu falo para vocês Está tudo interligado Uma coisa vai puxando a outra Então vocês precisam Entender isso aqui E para você saber Você fala assim Só existem duas famílias De acordes aqui Maiores e menores E eu tenho essa escala Para eu transformar Essa escala aqui Em campo harmônico Eu vou precisar usar Uma regrinha Que a gente chama de Ó Regra De tom Barra Semitom O que é essa regrinha Douglas De tom e semitom Nada mais é do que aquela regrinha Que todo mundo fala assim Eu sei a regrinha Do campo harmônico Qual que é? Tom, tom, semitom Tom, 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 semitom Que nada mais é o que? A gente pegar A distância Do dó para o ré Perdão Do ré para o mi E fala assim Do ré para o mi Eu tenho um tom de distância Do mi para o fá sustenido Eu tenho mais um tom de distância Do fá sustenido para o sol Eu tenho meio tom de distância Tenho um semitom Do sol para o lá Eu tenho mais um tom Do lá para o si Eu tenho mais um tom Do si para o dó Eu tenho mais um tom E do dó para o ré De novo Eu tenho um semitom Essa regrinha galera De tom, tom, semitom Vou até escrever ela aqui embaixo Para vocês Tom, tom, semitom Tom, 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 semitom Uma coisa que a galera Erra muito nisso daqui Toda vez que você vai pensar Em tom, tom, semitom O pessoal coloca o tom Aqui em cima do ré Se você colocar o tom Em cima do ré Nunca vai dar certo Essa sua estrutura Nunca vai dar certo Essa regra de tom e semitom Ah Douglas Eu preciso seguir essa regra No campo harmônico Sim Quando você quer montar Uma escala Sim Você precisa seguir Essa regra Por quê? Porque essa regra É a estrutura Do campo harmônico maior Da escala maior Certo? Então essa regrinha A gente precisa sempre seguir Quando a gente está querendo Montar um campo harmônico maior Vou até colocar um M Maiúsculo aqui Um campo harmônico maior Toda vez que eu quiser fazer Um campo harmônico maior Eu preciso seguir Essa regrinha De tom, tom, semitom Lembrando que Essa regra não começa Em cima da nota E sim Da nota que eu quero ir Para a próxima nota Por exemplo Eu estou em um ré E eu quero ir para o mi O tom está entre Essas duas notas Ou seja É a distância Que eu vou percorrer De uma nota para a outra Feito isso O que eu preciso fazer? Eu preciso transformar Essas notas aqui Em acordes maiores E acordes menores Como que eu faço isso? É bem simples Todo acorde Ele é formado Por tônica Terça e quinta Ou pode ser Terça menor também Certo? Ou quinta diminuta O que eu faço aqui? Se eu quero fazer Um acorde de ré maior O que eu preciso pegar? A tônica Do ré Certo? Que a tônica É o próprio ré Tônica Pego a terça dele Que é o fá sustenido E pego a quinta dele Que é o lá Certo? Feito isso Eu já sei que eu tenho Um ré Maior Aqui que entra O erro das pessoas Eles veem As notas da galera Ah, tem um ré aqui Ah, ré só tônica Só fica tocando a tônica Não, pessoal Toda vez que vocês verem Uma cifra Toda vez que vocês Olharem para uma cifra Sempre pense nela Desmembrada E o que é desmembramento De acordes Até o Rubão Perguntou isso para mim Desmembramento de acordes É quando você Olha para uma cifra Ou você pega uma nota E você fala Ah, é um ré maior Aí você olha ela Você desmembra ela Você faz todas as notas Que compõem Essa cifra Então ela é muito mais Que um ré Ela é um ré Um fá sustenido E um lá Você tem as três notas Dentro dela Para tocar Ou seja Você tem mais liberdade Na hora de você tocar Porque você sabe O que você está tocando aqui Douglas, beleza E agora Como que eu faço Para fazer os acordes Menores do campo harmônico A mesma coisa O que eu conto aqui, galera Se eu peguei Começando do ré Eu peguei ré Fá sustenido E lá Eu vou começar do mi Certo? E vou pegar Tônica Terça E quinta do mi Ó Mi sendo a tônica Nesse caso aqui Porque é um cara Que eu quero criar o acorde dele Eu quero fazer o acorde Desse cara aqui Então o mi É a minha tônica Eu vou pegar a terça dele O que eu faço? Eu conto três notas Mi Fá sustenido Sol Um Dois Três Ah, então eu sei que Para fazer um acorde do mi Eu preciso pegar o mi Eu preciso pegar o sol Que é a terça dele E do sol Eu conto mais três Sol Lá Si Ou seja Um Dois Três Então Contei aqui até o três Cheguei no si Certo Então eu peguei aqui Mi Sol Si Ou seja Se eu tenho o mi Sol Si Eu tenho um acorde Menor Mi menor Lembrando Desmembrando o acorde de novo Colocando as notas Que compõem esse acorde aqui Aí você fala Douglas Tá bom Mas como você sabe Que ele é menor Como que o acorde de mi Você sabe que ele é menor E não é maior Igual ao ré Porque é o seguinte Se a gente tem assim Anotem isso daqui Pessoal Anotem isso daqui Porque isso daqui É o que vai fazer a diferença Na vida de vocês Toda vez que você tiver Uma tônica Por exemplo Um ré Eu tenho um ré E eu quero ir para a terça Desse ré Dentro do campo harmônico Eu vou para o fá sustenido Certo A terça maior A terça maior Toda vez que você tiver Uma terça maior O acorde é maior Certo Então Fique isso bem claro Anotem aí Toda vez que eu tiver Uma terça maior O acorde é maior Toda vez que a terça A minha terça Que eu for aqui O fá sustenido Ele tiver A dois tons De distância Da minha tônica Esse acorde é maior Ou seja Do ré para o mi Eu tenho um tom Do mi para o fá sustenido Eu tenho mais um tom Ou seja Eu tenho dois tons De distância Toda vez que eu tiver Dois tons de distância Da tônica Para a terça Esse acorde É maior Eu vou sempre Ter um acorde maior Sempre que a tônica Tiver dois tons De distância Para o acorde menor A mesma coisa Eu tenho um mi E eu tenho um mi menor Aqui E eu fui para a terça Do mi Qual que era a terça Do mi? O sol O sol Ele está A Um tom E meio Toda vez que a terça Tiver a um tom E meio Do cara Que eu for Estou no mi E quero ir para o sol O sol está um tom E meio Só a gente contar Do mi para o fá sustenido Um tom Do fá sustenido Para o sol Meio tom Então toda vez que a terça Tiver a um tom E meio De distância Da tônica Essa terça é menor E dessa forma Eu crio todos os acordes Dentro do campo harmônico Ré Mi menor Aí eu vou pegar o fá sustenido Vou contar três Fá sustenido Sol lá Do fá sustenido Para o sol Eu tenho meio tom Do sol para o lá Um tom e meio Então eu tenho Fá sustenido Menor Do sol para o lá Eu tenho um tom Do lá para o si Eu tenho mais um tom Então eu tenho um sol Aqui ó Maior Certo? Mesma coisa no lá Do lá para o si Eu tenho um tom Do si para o dó sustenido Eu tenho dois tons Então logicamente Eu tenho um lá Maior Do si para o dó sustenido Eu tenho um tom Do dó sustenido para o ré Certo? Que volta aqui de novo Eu tenho meio tom Então eu tenho Um tom e meio De distância Logo eu tenho Um acorde Menor Certo? Do dó sustenido Para o próximo cara Que a gente vai Que é o mi Do dó sustenido para o ré Eu tenho meio tom Do ré para o mi Eu tenho um tom e meio E aqui a gente tem O nosso Vou escrever errado aqui O nosso dó sustenido Meio diminuto Ficou claro isso daqui Para vocês galera? E aqui a gente montou Todo o nosso campo harmônico De ré Olha a diferença De eu ter Uma escala E olha a diferença Quando eu transformo Uma escala Em campo harmônico Eu sei exatamente Quais são os acordes maiores Quais são os acordes menores A estrutura disso daqui Para eu poder tocar Está claro isso para você? Para vocês? Me fala aí O cabeça A guitarrista Falou assim Repete mais Repete mais o que? Perdão? Repete mais As notas Você disse? Para fazer de novo? Me fala aí Vocês sacaram E aí galera Com isso daqui Agora sim A gente tem um campo harmônico Então vocês viram O campo harmônico A gente pegou uma escala Entendeu aqui Os tons A distância das terças E tudo bonitinho Entendemos a regrinha De tom, tom, semitom Certo? E aí fizemos Transformamos isso aqui No nosso campo harmônico Agora sim A gente tem um campo harmônico Certo? Agora sim A gente tem um campo harmônico E tem uma parada aqui Que é super legal E vai facilitar Todo o seu processo Todo o seu caminho É chamado Não sei se vocês já ouviram falar De Cifra Analítica A cifra analítica Nada mais é Do que você Saber Exatamente Ela vai te falar Exatamente Quais os graus Do campo harmônico São maior E menor Por quê? A partir de um momento Que você sabe Essa regrinha De tom, tom, semitom Tom, 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 semitom Você sabe usar Essa regrinha Perfeitamente Quando a gente fala Perfeitamente É você saber Que ela está No meio Das distâncias Aqui Dos caras Não em cima Dos acordes A regrinha Ela está no meio Aqui Está vendo Dos caras Aqui Você sabendo Disso daqui Você junta A cifra analítica Em um minuto No máximo Você faz Qualquer campo harmônico De qualquer tonalidade Qualquer um Qualquer um Por quê? Você vai seguir A regrinha E vai seguir A cifra analítica A cifra analítica É o quê? A cifra analítica São aqueles números Romanos Dois, três Enfim Tem um monte de Deixa eu pegar Outro canetão Que esse está falhando São os números romanos Aqui E a cifra analítica Ela é isso daqui Vou escrever aqui embaixo Show Escrevi aqui embaixo A cifra analítica Cifra analítica Prazer pessoal Cifra analítica Pessoal A cifra analítica Ela mostra Para nós Exatamente Quais são os acordes Maiores E quais são os acordes Menores Dentro de um campo harmônico Vocês viram Que a gente fez Todo esse processo Por que a gente fez O processo Galera O processo É o que faz Vocês entenderem Aquilo que vocês estão fazendo Não adianta vocês Querem já pular Para a cifra analítica Direto e falar assim Eu estou dominando O campo harmônico Não está Vocês precisam saber O processo Como que faz os acordes As estruturas As regrinhas Para vocês chegarem Na cifra analítica Chegou na cifra analítica Aqui você matou a pau Se você repetir Cinco vezes Isso daqui Você vai aprender Vai decorar E você vai ter propriedade Isso daqui Você faz em qualquer tom Então a cifra analítica Ela vai falar assim Para você Opa Se eu quiser fazer Esse mesmo campo harmônico Em outro tom Eu posso fazer Eu posso fazer Por exemplo Vamos pegar aqui No tom de mi Eu pego aqui E faço o seguinte Vou fazer a escala de mi Qual que é a escala de mi? Eu tenho o mi Aí do mi Para a próxima nota Eu vou andar o que? Regrinha de tom e semitom Eu vou andar um tom Então do mi Um tom para frente do mi Fá sustenido Do fá sustenido Para o próximo cara Que eu vou Eu vou andar o que? Mais um tom A regrinha está falando aqui Um tom Mais um tom Então um tom Do fá sustenido Sol sustenido Do sol sustenido Para o próximo cara Que eu vou andar A regrinha fala para mim É semitom Então do sol sustenido Meio tom para frente Eu tenho lá Aí cheguei no lá aqui Do lá E para o próximo cara Que eu vou Eu tenho que andar Mais um tom Do lá Um tom para frente Do lá Si Um tom do si Para o próximo cara Que eu vou Dó sustenido Certo? Do dó sustenido Eu preciso andar Mais um tom Aqui A regrinha fala para mim Certo? Tenho que andar Mais um tom Para frente aqui Qual cara que é? Eu vou aqui Ré sustenido O que eu fiz aqui? Toda a escala De mi Aí a cifra analítica Fala assim para mim Douglas O primeiro grau é maior O segundo grau É menor O terceiro É menor também O sexto É menor E o sétimo Meio diminuto Eu não perco nem tempo Fazendo isso daqui Por quê? Porque ela já mostra Para a gente Não sei se vocês estão conseguindo Ver aqui tudo certinho Ela já mostra Para a gente Todo o processo Que a gente tem Para tocar Para aplicar Para criar Para saber Para identificar O pessoal fala o tom Para você O tom da música é mi Você já sabe exatamente Quais são os acordes Maiores E quais são os acordes Menores Dentro desse campo harmônico O tom é Ré Você já sabe Quais são os acordes Maiores E quais são os acordes Menores Dentro do campo harmônico Então vocês precisam Entender Todo esse processo Aqui do campo harmônico Como é que funciona Isso daqui A importância Da cifra analítica Quando eu falo Para vocês pensarem Por graus Eu sempre falo isso Para a galera E sempre vou falar Se você não pensa Por graus Você está andando Para trás Ou melhor Você está correndo Na subida Quando você pensa Por graus Você Cara Sua mente abre tanto Que em questão De segundos Você consegue Transpor Tudo que você toca Em um tom Para qualquer outro tom Que você for tocar Porque quando você Pensar por graus Você vai pensar Por mapeamento No braço Do seu instrumento Automaticamente Você vai ficar Livre da cifra Você não vai precisar Usar cifra Para tocar Você vai ter Mais segurança Mais liberdade Na hora de tocar Então isso é Importantíssimo Certo? Alguma dúvida Até aqui Enquanto eu leio As perguntas Como achar As notas Maiores E menores O cabeça Guitarrista Falou Seguinte Você vai fazer O seguinte Para achar As notas Maiores E menores Você vai pegar A tônica Por exemplo Aqui Do ré Só recapitulando Você vai pegar A tônica Boa tarde Bumba Roots É nóis Você pega A tônica Aqui Que é o ré E você vai contar Dois tons Para frente do ré Ou seja Ou melhor Você vai pegar A tônica E vai fazer assim Tônica Segunda E terça Eu vou contar Um Dois Três E vou ir Para a terceira nota Porque todo o acorde É formado por tônica Terça e quinta Então se a gente pegar Tônica Terça e quinta De cada uma das notas Da escala A gente vai sempre Fazer o acorde Dessas notas Então a gente pega Tônica Tônica terça Do ré Qual que é a terça Do ré É a terceira nota Da escala Ré Mi Fá Sustenido Achei a terça Aqui Qual que é a quinta Do ré É só eu pegar Ré Mi Fá Sustenido Sol Lá Ou seja 1 2 3 4 5 E eu acho A quinta Desse ré Aqui Aí eu sei Que essas três notas Ré Fá Sustenido E lá Eu formo Um acorde De ré Maior Campo harmônico E a regrinha De tons E semitons A regrinha De distância De terça Toda vez Que a terça Tiver dois tons De distância Da tônica Ela é maior Ou seja O acorde É maior E toda vez Que a terça Tiver um tom E meio De distância Da tônica O acorde É menor Isso em todas As tonalidades Em todas As músicas Em tudo De tudo Isso é uma Das poucas regras Que a gente Precisa respeitar Porque é regra De estrutura Então a gente Precisa manter Isso daqui Deixa eu ver A outra pergunta Aqui Tocando na prática Esse sétimo grau É a mesma coisa Sustenido Ou meio Diminuto Não entendi Tocando na prática Esse sétimo grau É a mesma coisa Sustenido Ou diminuta Não Sustenido É uma coisa E diminuto É outra A diferença Do diminuto Posso vir aqui Pessoal Posso vir aqui Se vocês não tiraram Foto até agora Aí o problema É de vocês Vamos lá Acorde diminuto Acordes Diminuto E acordes Meio Diminuto Qual a diferença Entre eles Qual a diferença De um acorde Diminuto Acorde meio Diminuto Vou pegar o exemplo Do si Aqui O tom é dó O tom é dó Maior A gente vai pegar A gente vai pegar o acorde De si Si Meio Diminuto E si Diminuto Eles são representados Assim O si Quando ele é Meio Diminuto Ele tem a bolinha Cortada E o si E o si Quando ele é diminuto Ele não tem a bolinha Cortada Aqui Certo Tranquilo Até agora Até aqui Isso daqui Certo Tranquilo Até aqui Pessoal Não esquece De compartilhar Live De apertar No coraçãozinho Para ajudar Nós aqui Então o si Meio Diminuto Ele é formado Por si Ré Fá E lá Certo O si Meio Diminuto Ele é formado Por si Ré Fá E lá O si Diminuto O si Diminuto Aqui Esse outro Cara aqui Ele é formado Por Si Ré Fá E lá Bemol Ou seja Você também Tem a sétima Diminuta Ele é da seguinte Forma Os intervalos Desses caras Aqui Até aqui Eles tem Igual Tônica Terça Quinta Diminuta Tônica Terça Quinta Diminuta No meio Diminuto Ele tem Sétima No diminuto Ele tem a Sétima Diminuta Também Você baixa Meio tom Da sétima Também Certo Então é essa A diferença A única diferença Que muda aqui É a sétima Tá Um tem a sétima Menor Outro tem a sétima Diminuta Também Professor Quando a música Ela é em sol E dó É necessário Entrar na música Tocando a tônica Sim Sim É necessário É necessário Pelo fato De que É onde Vocês estão Com o tempo Forte da música No um Ali na cabeça Então se você Entrar Por exemplo Invertido Com baixo Na terça É legal De que Todo mundo Faça essa inversão Ou a melodia Permita que você Inverta o baixo Ali Pra terça Pra quinta Alguma coisa Assim Mas no tempo Um da música Onde vai todo mundo Tocar forte E dar aquela pressão Todo mundo junto É importante É legal Que você Toque a tônica Mas vocês Podem testar E variar Pra ver Onde vocês Chegam Aí rola demais Todo tipo De inversão Que vocês Forem fazer Vocês precisam Tomar cuidado Com a melodia Se a melodia Da música Permitir Vocês invertem Se não permitir Mantenha a tônica E a outra coisa Que é super importante É Veja se tem mais Alguém da banda Fazendo esse tipo De inversão Pra ver Se casa Com aquilo Que você quer fazer Mas Não é regra Tudo é Teste Eu já falei pra vocês Vocês tem que testar E ver como é que funciona O sétimo É um acorde Menor Com a sétima E quinta Diminuta É isso mesmo José Luiz É isso aí O sétimo Grau É esse acorde Meio diminuto Aqui de cima Aqui ó Vamos supor A tonalidade de dó É o si Ré Falar Ou tônica Terça Quinta Diminuta E sétima O diminuto É tônica Terça Quinta Diminuta E sétima Diminuta Também Ou seja Você tem meio tom Abaixo da sétima Também Aqui Pra vocês tocarem Então galera O que vocês podem fazer Na questão do campo harmônico Aqui ó Uma coisa que é super importante Aí você fala assim Douglas tá Você ensinou pra gente O campo harmônico E o que eu posso fazer Com isso daqui Por exemplo Por exemplo Vamos supor Que na hora Vocês estejam Tocando uma música Ré Vou colocar uma progressão Aqui É bem simples Ré Lá Deixa eu ver É em ré maior mesmo Que a gente tá fazendo Vou colocar uma progressão Aqui Bem simples Ré Lá Si menor E sol Ré Lá Si menor E sol Deixa eu ver Se tem uma pergunta aqui Quando cai uma nota Diminuta Só tocar a tônica Fica errado? Não Se você tocar a tônica Não fica errado Porque você tá tocando A cabeça do acorde Ali junto com todo mundo Mas Quando tem esses tipos De acordes A gente costuma buscar As notas da tensão Desses caras aí Principalmente A terça A quinta diminuta Ou a sétima diminuta Fica mais interessante Porque o baixo Ele vai dar uma sensação Diferente Ele vai trazer uma tensão Maior Naquele acorde Em específico Mas é o que eu falei Vocês precisam testar Tem que saber Qual que é o momento Qual que é o momento Que vocês estão ali A hora que vocês estão tocando Funciona? Não funciona? Fica legal? Não fica legal? Então galera O que vocês podem fazer aqui? Vocês podem pensar Se eu tenho um campo harmônico De sol De ré Perdão E eu tenho uma progressão De ré Lá Si menor Ou seja Quatro tempos em cada Primeira coisa que eu posso pensar É eu achar os acordes Aqui Que são relativos Desses caras Do ré Si menor Do lá Fá sustenido Do fá sustenido Qual que é o relativo Lá E do sol Mi Então a gente tem aqui Mais opções Ou seja Para tocar junto Desses caras aqui E quando eu falo Tocar junto Não quer dizer que você vai falar Se Douglas Uma hora eu vou fazer o ré A outra hora eu posso fazer o si menor Não Mas você pode tocar Esses caras aqui Agrupados Na hora que você Por exemplo Você tocou a tônica Num ré E depois você fez Umas notas De passagem Ou você fez Algum arranjo Usando um si menor Para passar para o lá Então O que você fez? Você tocou um ré Usou o arranjo Do si menor Que é o relativo De ré Para passar para o lá Que você ia Entendeu? Depois do lá Você usou Por exemplo Um arranjo de fá Sustenido menor Para passar para um si menor Ou seja Você está colocando Você está colocando Aqui Como se você estivesse fazendo Sobreposições de acordes Nos arranjos Que vocês estão tocando De vez você ter sempre O mesmo tipo de acorde O mesmo tipo de sonoridade Vocês buscam As inversões Desses caras Aqui As inversões relativas Quando a gente fala Não é nem inversão É a relativa A escala relativa O acorde relativo Deles aqui Para chegar nos próximos caras Vocês vão ver Que vocês vão ter sempre Mais opções De usar Esses próprios acordes Para tocar Isso vocês podem fazer Tanto com groove Quanto fazendo harmonia Mesmo Para quem gosta De fazer harmonia No baixo Ou seja Fazer harmonia Você fazer o próprio Acorde mesmo Tá? Sou guitarrista Mas a sua ideia Está sendo válida É nós Estamos juntos Aplica aí Cara Isso daqui vale para tudo Não só para baixo Mas isso daqui É para qualquer instrumento Guitarra Violão Baixo Bateria Os bateristas Não gostam de estudar Campo harmônico Vocês podem estudar Isso daqui A vontade Então essa ideia Aqui também Vocês podem fazer Isso daqui Fazendo sobreposições E não só isso daqui Porque aqui A gente falou Da relativa primária Mas também tem As relativas secundárias Essa daqui São as relativas primárias Relativas de sexto grau Mas também tem As relativas secundárias Ou seja Vocês tem mais opções De acordes Aqui embaixo Para sobrepor Esses caras aqui E tudo dentro Do mesmo campo harmônico Tudo dentro Da mesma tonalidade Você não vai sair Em momento algum Isso daqui Você vai manter Essas ideias aqui Para vocês tocarem Então tudo isso daqui É para que vocês tenham Conhecimento e fluência Na hora de vocês tocarem E uma coisa que eu falei Para vocês A questão da cifra analítica Se o ré Eu tenho ré Lá Si E sol Ou seja Eu tenho Primeiro grau Eu tenho Quinto grau Eu tenho Sexto grau Menor E eu tenho Quarto grau E eu tenho Quarto grau Se eu pensar Dessa forma aqui Que eu já falei Para vocês Se vocês pensarem Dessa forma aqui Tudo que vocês Criarem Aqui De arranjo Vocês não pensarem Por acordes Porque pensar por acordes Vai fazer vocês Correrem na subida Vocês conseguem Transpor Transpor Para qualquer tonalidade Que vocês forem tocar Entendeu? Vocês pegam Aqui Isso daqui E só transpõem Por que? Vocês estão pensando Por graus É muito mais simples De se pensar Tá? Ré sustenido Ré sustenido Aí o cara respondeu O cabeça guitarrista Respondeu Ré sustenido É só Cara É simples Você está num ré Se o si Se o si é menor No ré Você foi para um ré sustenido O si automaticamente Sobe meio tom Galera Quando vocês subirem Um tom De uma escala Alguma coisa Uma nota Um acorde Um campo harmônico Que seja Todo o campo harmônico Vai subir de tom Não é só uma coisa Que sobe de tom Ou seja Você mudou o tom De um campo harmônico Você muda tudo Por completo Vai todo o campo harmônico Meio tom acima Ou Meio tom abaixo Ah É porque eu escrevi Aqui Eu tinha escrito Errado Eu tinha escrito Fá sustenido Mas era si menor Eu que errei aqui Corrigi aqui Si menor Certo? Então tudo isso daqui Vocês pensando Por essa forma Aqui 1, 5, 6, 4 1, 5, 6, 4 Tudo que vocês criarem Pensando em 1, 5, 6, 4 Vocês transpõem isso Para qualquer tonalidade Muito mais rápido E vocês param De ficar olhando Para acordes Para cifras Para esses trenzinhos Aqui Não é ruim Mas o ruim É você ficar preso A isso Então vocês precisam Ter a mente expandida Na hora de vocês Pensarem aqui Na hora de vocês Aplicarem aqui O que vocês querem fazer Ah é porque Estava escrito Si sustenido Porque eu escrevi Errado aqui Estava escrito Eu escrevi Fá sustenido Depois eu só coloquei O Bzinho em cima Ficou meio bagunçado Aqui Mas cara É ré É si Se é ré sustenido É si sustenido Não tem jeito Não tem como mudar isso Show pessoal Vocês tem alguma dúvida Daqui Me falem Se vocês tem dúvida Alguma coisa Manda aí Manda aí Suas dúvidas Caramba Escrevi coisa Para caramba Hoje Para quem chegou Depois Essa daqui Foi a nossa aula De campo harmônico Nossa estrutura De campo harmônico Aqui Você tirou foto Parabéns Se você não tirou foto Eu acho que eu não vou deixar Essa live salva Se eu vou tirar Essa live Vou pôr só lá Para a galera do curso Então Se vocês não tiraram foto Tirem foto Se vocês entenderam Muito bem E galera Depois eu vou colocar Lá no meu stories Uma caixinha De um box De perguntas Vocês podem mandar Lá os temas Que vocês querem Que a gente faça A aula aqui Para vocês Isso daqui É super importante Vocês entenderem O campo harmônico Vocês destravam E muitas coisas Na hora que vocês Estão tocando Se alguém falar Para vocês O tom é sol Você vai saber Dentro do campo harmônico De sol Quais que são Os acordes maiores Quais que são Os acordes menores O tom é lá Você vai saber Quais são os acordes maiores Quais são os acordes menores Pensar por graus Vai te dar Mais segurança E mais assertividade Na hora de você Buscar ali No seu ouvido Quais são os acordes Que estão sendo tocados Dentro daquela música Se é um acorde maior Se é um acorde menor Então os graus Eles facilitam muito De a gente caminhar ali Se você pensar por notas Você vai falar assim Pô, mudou para lá Eu tenho lá Si menor Dó sustenido Ré Mi Fá sustenido Sol sustenido Se mudou para mi Você já tem mi Fá sustenido Sol sustenido Lá si ré sustenido Ou seja São tantos sustenidos E tantos memórios Que podem aparecer Que confundem Se você pensar por graus É sempre Primeiro grau Segundo menor Terceiro menor Quarto grau maior Quinto grau maior Sexto grau menor Sétimo grau Meio de minuto Só isso Você pensou por grau Você facilitou A sua vida Você facilitou A sua aplicação Você facilitou O seu jeito de tocar Você facilitou Os seus caminhos E você vai ter resultado Muito mais rápido Tá O bom de aprender Ó, o cara falou aqui Cabeça guitarrista Fala sobre tétrides Eu vou fazer uma live Sobre tétrides Para vocês Provavelmente Na semana que vem Segunda-feira Ó, o José Luiz falou O bom de aprender Por graus É que se na hora Que for tocar ao vivo Alguém não souber a música É só passar a progressão Para ele que consegue tocar Exatamente Cara, o graus Facilita em tudo Vocês tocarem Pensarem por graus Facilita demais Quando a gente fala Tocar por graus Tudo começa na sua mente Se a sua mente Se a sua mente Não está programada Para pensar dessa forma Se você não está Com a clareza Do campo harmônico Na sua mente De como que você Vai transformar ele Em graus Do processo Da criação Do campo harmônico Você pegar ele em escala Transformar ele Em campo harmônico Saber fazer os acordes Desses campos harmônicos Saber a cifra analítica A estrutura Se isso não estiver Claro na sua mente A sua mente Não vai mandar o comando Para o seu dedo Então vocês precisam Ter isso muito bem claro Vocês precisam entender O que é O que vocês podem fazer Como que vocês vão aplicar Esses campos harmônicos Aqui E aí na hora que você Transformar eles Para o grau Você vai falar assim Cara facilitou mais ainda A minha vida Você sabe direcionar Foi o que o Luiz falou Você sabe Cara o cara esqueceu A música lá Mudou de tom O cara está perdido Você só fala os graus Você fala É ré maior E é um cinco seis quatro Ou um quatro três dois Enfim A harmonia que seja A progressão que seja Você fala os graus Se a pessoa souber Um pouquinho de campo harmônico Ela vai saber Qual que é o maior E qual que é o menor Por que que isso facilita Na hora que você souber isso Do maior O menor E os graus Você vai saber Qual escala aplicar Qual pentatônica aplicar Qual tria de aplicar Qual tetra de aplicar Dentro de cada um dos acordes Porque não adianta Você só saber o campo harmônico E não saber aplicar Essas escalas Pô Se está em um acorde menor E você não souber Um campo harmônico Você vai colocar Uma escala maior Ou seja Vai dar jazz Entendeu Então você precisa ter A ciência A consciência Daquilo que você está tocando Para aquilo que você vai aplicar E as ferramentas Os fundamentos Que você tem para aplicar Dentro daquele cara ali Então pensar por graus Facilita muito Se você não pensa por graus Comece a pensar E criar Todos os seus arranjos Quando você cria os seus arranjos Começa a pensar Tudo em criação deles Por graus E por intervalos Então eu estou em um ré Estou em um ré não Estou em um primeiro grau Vou para um quinto grau Aí você já sabe Qual que é o quinto grau Do ré Ah depois eu vou para um sexto grau Do ré Depois eu vou para um quarto grau Do ré Ou seja Você tem o tom E você vai caminhando Pelos graus ali Facilita muito Fechou? Mais alguma dúvida? Quem tiver mais alguma dúvida Aí pode mandar Quem quiser ser meu aluno Na bio do meu Instagram Tem o link lá Do método de emissai Da tônica também Vai ser muito bem-vindo Tamo junto Só ir lá e clicar Quem tiver dúvida Manda aí povo Para a gente já Ajustar aqui As dúvidas de vocês E lembrando Vou colocar lá a caixinha Você manda lá as sugestões Já pediram sobre tétrade Já pediram sobre tríades Também Dá para juntar os dois Falar tríades e tétrades Na mesma live A gente pode fazer Semana que vem Uma live falando sobre isso A gente rola de fazer também Deixa eu tirar a foto Wagner Tire Tire a foto Fique à vontade Tire a foto Aí eu vou virar Eu vou virar A página Você tira do outro lado No baixo também Usa-se Não, cara A gente não usa muito não Sistema 5, né A gente não usa muito não No baixo Esse sistema aí Até porque No baixo de 4 cordas A digitação varia muito Então a gente não consegue Ter essa estrutura De montar certinho E fazer a digitação Certinho Das escalas Ali no baixo Sacou? Então a gente não usa muito não Sistema 5 Caged Essas coisas Tiagão Foi uma super aula Bicho É, nós, cara Quebra tudo Tô aqui também Pode tirar a foto daqui Quem quiser também Desse outro lado Vou virar aqui Vocês mandam um pau Assim dá pra ver legalzinho Dá pra ver direitinho Vocês entenderam, galera? Vocês pegaram as sacadas As dicas Tudo isso é que faz a diferença Agora o que vocês precisam fazer? Executar Aplicar Senão nada vai adiantar Adiantar vocês pegarem Tudo isso daqui de informação E não aplicar Não executar Então executem Pratiquem Bota pau Nisso daí Bota pra tocar lá Pra vocês sacarem Pra sentir o resultado E sentir o resultado disso daqui Show Agora vocês tiram a minha foto E faz aí Posta no seu Instagram Ninguém vai tirar Eu sei disso Porque vocês não dão conta De tirar Eu tenho certeza disso Mas Tá tudo certo Porque vocês não gostam de mim Fala assim Tira um print aí Bota lá Aposta que a live foi top Que não sei o que Ninguém posta nada Mas tá tudo certo O importante é o que? É transbordar O importante é passar o conhecimento Pra vocês Por mais que vocês não me ajudem Mas tá tudo certo Deus tá vendo Tá? Tamo junto Meu povo Galera Tamo junto Então espero que vocês tenham curtido Essa live aqui Qualquer dúvida que vocês tiverem Vocês podem me chamar lá No meu stories Ou no meu stories não No meu direct Ou no meu whatsapp também Ou no youtube Onde vocês quiserem me chamar Eu tô ali à disposição Qualquer dúvida Vocês podem me procurar lá também Amanhã Às 16 horas A gente tá aqui de novo Tá? Fazendo outra live Amanhã provavelmente A gente vai falar sobre improvisação Amanhã A gente vai falar sobre improvisação E Qualquer coisa que vocês quiserem saber Qualquer dúvida e tudo mais Vai ser legal Eu vou explodir a cabeça de vocês Amanhã E vai dar tudo certo E aí a gente vai pra parte prática Amanhã vai ter teoria e prática também Que campo harmônico é muito longo Tá? Tamo junto Deus continue abençoando Lembre-se Desista de desistir Não pare por nada Continue estudando Continue indo pra cima Continue evoluindo Você vai chegar ainda muito mais Além daquilo que você já chegou É só continuar Curta o processo de aprendizagem Curta esse processo Onde você tá aprendendo Tá evoluindo Um degrau de cada vez Tá? Lá na frente Você vai ter a recompensa De tudo isso daí Fechou? Tamo junto demais É nóis Tchau 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 Tchau